A Mariana é uma alma muito cool, mas que não pode sair totalmente cá para fora por ser incompatível com o exercício das suas funções. Pois, não sei. Já não me lembro muito bem como é que era antes, porque este ano que passou parecem tipo 5, 10, não sei. Não sei, acho que não sou boa avaliadora de mim própria. Mas então vou ser eu. Pode ser? Pode ser. É para não ser a Mariana. Qual foi o seu concerto preferido até agora? Ui, como foi o último concerto e uma pessoa fica sempre com aquela última sensação, eu fui ao Porto, creio que em novembro do outro ano, 2019, ver os Ornatos Violeta e senti que tinha... Índice de colna-se a subir. Muito, muito, muito. Festivais preferidos? Eu já não vou a festivais há algum tempo. Sou vizinha do Noza Live e qualquer vizinho do festival não adora festivais. É uma espécie de espectadora coerciva. Exatamente. Até às tantas e com caos na rua. Claro. Não sei, acho que... Não sei responder a essa pergunta. Ok. Fui muito quando era mais nova, agora aos 42 não tenho lido muito. Que rádio é que houve no carro? Bom, a minha função faz com que eu ouça muitas rádios de notícias, mas ao mesmo tempo com que agora tenha procurado dedicar-me a podcasts e afins, mas sim, ouça rádio quando quero ouvir música e quando estou de pênis. Ah, eu estou aqui de Antena 3, já a bola. Certo. Pronto, é verdade. Veste-se exatamente como lhe apetece? Não. Ninguém. Hoje, mais ou menos, apesar de tudo. Se andasse vestida como lhe apetece, como é que veríamos a Mariana vestida? Mais calças de gana? Eu mando ao fim de semana de jardineiras e t-shirts e pronto. Birkenstock no verão e tênis no inverno. Era muito bom. Oh, Mariana, e agora a última pergunta que eu tenho para avaliar... Não se pode não se ter que receber anúncios, mas pronto. Desculpa. Não, não, não faz mal, não faz mal. Tem alguma tatuagem? Não. Gostava de ter? Não, 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 não. Mesmo, por exemplo, furar as orelhas foi coisa que só fiz... É coisa que não gosta? Quando fiz 30 anos. Quando fez 30 anos? Não fiz em pequenina? Sim. Não, não. Não, não.